Música Minha alegria é viver Nesse mundo da vida A intenção pequena Te faço tantinha, te faço coelhar Minha alegria é viver Nesse lado você pode sonhar Nesse lado você pode realizar Aquilo que você quiser é Desse lado eu te chamo pra viver Desse lado eu tenho muita coisa pra fazer E é esse mundo aqui que eu sou feliz Sou feliz Minha alegria é viver Nesse mundo da vida De realizar aquilo que você quiser Desse lado eu te chamo pra viver Desse lado eu te chamo pra viver E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado eu te chamo pra viver 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 Te chamo pra viver Nesse lado eu tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui eu sou feliz